Cara, e ótimo! Agora nós vamos ver, amigos, a luta de Banzé contra o filho dele, o cara que ele treinou também, o cara que se esperou no Banzé pra jogar. Esse moleque, eu segurei ele no colo, deixei ele ganhar muitas lutas no passado. Ele era pequeno demais, vinha jogar uma criança, eu segurava ele no colo e ele mijava em mim. Era dito. Cheguei nesse moleque, eu não queria roubar os 10 reais dele na época do campeonato, deixava ele ganhar uma luta. Pra ele se sentir feliz. E olha onde ele chegou hoje, tirando alguns dos nossos melhores jogadores. Pode ser que tire o Banzé. Olha lá, a cara dele, não. Hoje é um cara grande, um cara criado a leite com pera, a ovo maltino na geladeira. Sim. Olha lá, Banzé vem com o cabelo dele do mundo moderno, de uma cor de outra. Duas cores, né? Diferenciados, aí. É um defeito que, na verdade, é um charme. O cara é foda, velho. Você vê, até o defeito do cara é bom. E aí nós vamos aí com o nosso... Nosso amigo Joker ali, tentando aí desbancar a família dos Banzé, a família Leopoldina vai começar a luta. Os caras vão fazer o blind guarda. Já fizeram o blind guarda. Ficou lá. O Banzé Pikachu contra o Joker, que no caso é o capitão. Vamos ver o que acontece. Eita, 21, 22, 23. Eita, porra, 24, 25. Acabe ele. Aê, tá aqui. Aê, tá aqui. Olha, o Podina já tá perdendo. Droga. Ele pode embalar agora. Olha lá, tem gol. Aê, tá aqui, cadê ele. Meu Deus. Tá emocionante. O bagulho começa louco. Os moleque ali indo. Os moleque ali indo. Voltou. Ah. Não, não. Droga, droga. Por favor, o gol, o Poesite. Cai. Se ele votou certinho, deu o golpe de... Olha lá. Ele tá tentando copiar o Shang Tsung. O cara que veio aqui e bateu no Banzé. Com cinco cabeças. Ele tá tentando. Ele é muito liso. Olha lá. Ah. Droga, droga. Não, não. Droga. Maldito agarrão. Mas tudo bem. Ele já fez a festa da felicidade. A festa da primavera da juventude. Todos felizes aqui, olha. Sim. Pode ser o fim dos dias de primavera pro Banzé. Não. Droga. É. Voltou. Ah. Tomou agarrão e chute nas costas. O Joker tá quietão, concentrado. Olha a concentração dele. Olha a cara dele. Droga. Ele pode viver? Sistema Wi-Fi. Droga. Não. Ainda voltou. Não, não voltou não. Tem um pulo. Palvão Matutino. Não deu certo. Sim. A luta tá igual. 3 a 3 cabeças. Quem agarrar pode matar. Mas vamos ver quem agarra. Droga. O rabo gento. Sistema Wi-Fi. Vai. Não. Droga. Não. 2. Cabine primária. Voltou? Voltou. Não. Picambio direcional. Voltou. Sim. Sistema Wi-Fi. Tentou golpe abusado. Era abusado demais. Não pode ser muito abusado. Não pode. Mas vamos. Vamos amigos. A força dos guerreiros mais poderosos. Droga. Droga. Não. A mente dele já tá travando. Só funciona por alguns minutos. Agora já tá falhando tudo. Droga. Apanhando pra porra. Não. Droga. Ele já tá começando a perder o foco. Droga. A primavera da juventude acabou pra ele. Não. Foi sim. Ainda não. 41 não é nada. Fica o Nicolau. Valão nas costas. Ainda tá vivo. Ele pode conseguir. Fica dando dancinhas lá na tela. Não. Opa. Gancho. Ai. Oh. Sistema Wi-Fi. Não. Não. Não pode ser muito abusado amigo. Sim. Oh. E tá se foi. O fim dos dias de primavera pro Joker. Mas é só primeiro. Podemos ter aí uma reviração. O Banzé sofreu. Já apoiou do Alvin de cinco cabeças. Podia apoiar do irmão Joker. Mas não deu certo. E agora o Banzé chamou o Capitão. Será Capitão contra Capitão. O Capitão. O... 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 O azul aí. É o Banzé. O Banzé começa a bater. Mas não conseguiu fazer. Pente. Algo para o Pente. Opa. Gancho. Sistema Wi-Fi. Pente. Pico Nicolau. Um. Sim. Agarrão. Pente. Ele não fez nada. Ele fez diferente. Pente dois. Sistema Wi-Fi. Não. Agarrão. Os dois erros. O moleque é liso. Não. Ah. Agarrou e já deu um golpe. Opa. Sim. O pai. O pai do familiar. O Joker. Conseguindo aí. Levar a primeira cabela. A cabeça do primeiro. Do nosso amigo Banzé. Que tentou aí. Arrancar. A vida dele. Vai dele. Pizou na cabeça. Tem um chute velho. Pisa na cabeça de novo. O. O Banzé não domina bem o boneco. Nosso amigo Joker vai sambando na cabeça dele. Gancho um. Gancho dois. Pente um. Neutro. Agarrão. Agarrão dois. Chute velho. Uma parte de chute velho. Sistema Wi-Fi. Ah. Pisa na cabeça dele. Pisa de novo. Não deu certo. Por que o Nicolau. Ninguém espera os golpes. Mas como eles estão lá. Não. Golpe. Mano. É o golpe da mão contrária velho. É isso que é. Pisou na cabeça. Não. A luta tá justa. A trocação de golpes justa. É assim que deviam ser as lutas de torneio amigos. A emoção. A primavera reina em nosso lar. Olha lá. Os moleque é liso. Ninguém agarra. Mas uma hora um agarra. Gancho. Pente um. São João. Mas não pegou. Sistema Wi-Fi. Sistema. Oh. Chute velho. Opa. Opa. Não. Pentecoste. Mas ninguém volta. Foi uma bela trocação. Para a morte dos dois. Pico Nicolau. Teceu ali. Tentou. Agora tão tentando ver quem domina. Choupana. Opa. Mas aí começou batendo. Pisou na cabeça. Agarrão pro chão. Agarrão pro chão de novo. Pente um. Sistema Wi-Fi não pegou. Pente dois. Cabine primária. Não. Ainda não está vivo. Pavão matutino. Opa. Não. Sim. A trocação é justa. Os caras se agarram. Pente um. Agarrão. Pente. Mão contrária. Droga. Sistema Wi-Fi. Não. Voltou. Voltou mesmo. Conseguiu. Sistema Wi-Fi completo. Agarrão. Agora os dois ali. Ninguém quer se atacar com medo. O Panzer porque está com uma vida em 76. Mas ele está indo para o pau. Pisa na cabeça. Tem tacarrão. Mas o moleque é liso. Ele não conseguiu agarrar. Pavão matutino. Pico Nicolau para a morte. E ficou perigoso para o nosso amigo ali. O tataruguinha, né? Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Troca. O Panzer conseguiu. 21. Sistema Wi-Fi. Opa. Troca o Panzer. Virou um lobo. Acabou. Acabou. O Panzer conseguiu tirar o que era uma provável morte. E virou. Conseguiu matar o amigo tataruguinha. Troca.